Sabendo sobre o seu organismo, você precisa ter uma estratégia para mostrar corretamente as suas populações. Então, se você estiver caracterizando um banco de germoplasma, essa etapa não necessariamente serve para você. Embora você, às vezes, vai trabalhar com algumas espécies, tipo boi, soja, milho, que você tem vários bancos de germoplasma espalhados pelo país, e aí, de repente, você vai querer caracterizar cada um deles. Mas, agora, conversando com aqueles que trabalham com população natural, seja de bicho, planta, a gente tem que desenhar a nossa estratégia de amostragem alinhada com a nossa pergunta. Como assim, Nath, alinhada com a nossa pergunta? Então, observe só, o que acontece? Faz de conta que você tem uma espécie de palmeira, e aqui eu estou dando um exemplo de uma que chama copernícia. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela é a carnaúba. Carnaúba, ela dá uma cera, sabe? Que a gente faz batom, cera carro. Gente, pensa numa palmeira linda, maravilhosa, lá do Nordeste. Linda demais. Acho que eu nunca vi uma coisa tão bonita na minha vida, em termos de palmeira. Ela é muito linda. Então, ela tem uma ocorrência mais no interior do Nordeste, aqui assim, e nessas áreas de sertão, nas áreas bem internas da Caatinga, praticamente não tem ocorrência no litoral. E se eu for fazer um estudo filogeográfico dessa espécie, eu preciso mostrar pontos que representem a distribuição da espécie. Aqui, eu circundei para você alguns pontos que estão muito próximos uns aos outros. Esses pontos próximos uns aos outros não representam toda a distribuição da espécie. Porque se eu quero avaliar filogeografia, eu quero entender a história demográfica da espécie. Eu quero entender a história das linhagens no tempo e no espaço. Então, eu tenho que coletar o máximo de populações possíveis que representem a distribuição geográfica da espécie. Não adianta, por exemplo, você ter 100 populações. Faz de conta. Nossa, eu tenho 100 populações, mas todas ocorrem uma do lado da outra. Tipo, para essa pergunta não vai fazer sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Porque elas não representam toda a distribuição. Adianta você ter 100 populações? Não adianta. Agora, eu tenho 15 populações, mas elas estão distribuídas de uma forma que ela representa toda a distribuição geográfica. Maravilha! Arrasou! Por outro lado, se você quiser só estudar uma ou outra população para avaliar o fluxo gênico, populações próximas podem ser muito eficientes para responder esse tipo de pergunta. Varia muito!